Parece fácil? Vamos tentá-lo! É da zona central de Madrid que hoje vamos malhar com um exercício que parece bem fácil, mas que é muito eficiente. Na hora do descanso de 10 minutos, na parada do ônibus, você pode fazê-lo em qualquer lugar. É um exercício que ajuda a fortalecer as pernas e se feito depois de um exercício aeróbico, ajuda no processo de queimar gordura. É por isso que eu estou correndo. Oi, pessoal! Hoje vamos cuidar das pernas. De pé, com as costas apoiadas na parede e os pés separados com a distância do quadril, levar o tronco um pouquinho para frente. Agora desce, sem mexer o tronco, até conseguir dobrar as pernas em um ângulo de 90 graus. Ficar nessa posição durante 30 segundos. Vamos lá! E aí, foi fácil? Lembre-se que tem que fazer mais duas vezes. Tenta fazer de novo essa semana e me diz quantos segundos você consegue aguentar. Depois, você pode completar com exercícios de abdominais. Eu espero seus comentários e não se esqueça de clicar no joinha, de inscrever-se e espero te ver em Twitter e Instagram. Até mais! Continua treinando com mais exercícios. Não se esqueça de clicar no joinha e inscreva-se para receber mais vídeos e rotinas. Não se esqueça de clicar no joinha e inscreva-se para receber notificações de no joinha e inscreva-se para receber notificações de no joinha e inscreva-se para receber notificações de no joinha e inscreva-se 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 no joinha e